Olha aí, uma questãozinha que, dependendo do seu conhecimento, mataria essa questão tranquila. Pessoal, seja A igual a 120, B igual a 160, X, o MMC entre A e B, Y, o MDC entre A e B. Tente resolver aí sozinho e depois compare aqui com a nossa solução. Então, o valor de X vezes Y, ou seja, do MMC vezes o MDC, é igual a... Pessoal, eu falei para vocês aqui que o MDC, nessa aula aqui, o MDC entre dois números, por exemplo, entre o número ali, no caso, A e B, multiplicado pelo MMC, tá? O MMC entre A e B também, é igual, é a mesma coisa que você pegar os dois números ali, ó. Pegar o A e multiplicar pelo B. Como ele já deu o A e o B, não precisa você calcular aqui o MDC e o MMC dos dois números, não. Não faça isso, não. Você só precisa multiplicar o A e o B, que você vai saber quem é o MDC vezes o MMC. Tranquilo, pessoal. Olha só, 120 vezes 160, né? Vamos multiplicar aqui o 12 por 16, depois a gente acrescenta os dois zeros, não é isso? Então, ó, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 1 é 6, 7, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Então, aqui, ó, 2, 9, 192 com os dois zeros ali que a gente guardou, 19.200. Olha só, que maravilha, um detalhezinho importantíssimo que fez você ganhar muito tempo na sua questão. Então, vamos aqui para mais uma questão. Olha só, num sítio temos uma rua de laranjeiras e ao seu lado uma rua de limoeiros. Então, ó, vamos colocar aqui para facilitar, ó. Então, aqui, colocar na cruz laranja é a rua das laranjeiras, não é isso? E o outro, ao lado, uma rua de limoeiros. Então, aqui estaria a rua de limoeiros. Beleza. Os pés de laranja são plantados a cada 4 metros, ó, a cada 4 metros. Então, aqui, imagina que tem uns pés aqui de laranja. Tudo bem, pessoal? Só para facilitar aqui a visualização, a cada 4 metros tem um pés de laranja. É bom desenhar que a gente visualiza, né? Então, 4, 4, 4 e assim sucessivamente, não é isso? E os de limão a cada 6 metros. Então, ó, se você desenhar aí as árvorezinhas limoeiros, né? Então, eles estão um pouco mais distantes que os pés de laranja. Então, aqui os limoeiros, não fique atento aí ao meu desenho, eu sou muito ruim de desenho. Então, aqui, ó, cada limoeiro está a uma distância do outro de 6 metros, né? E aqui continua, pois eu não sei quantos limoeiros tem. No começo das ruas foi plantado um pé de laranja na frente de um pé de limão. Opa! Então, a gente já fez isso aqui, ainda bem. Então, aqui, ó, um pé de laranja na frente de um pé de limão. Bom, de quantos em quantos metros isso acontece? Pessoal, olha só, olha só que legal. A gente tem aqui laranjais aqui, né? Pés de laranjas a cada 4 metros e limoeiros a cada 6 metros. Bom, ele está querendo saber aqui de quantos em quantos metros isso acontece. Ou seja, tem um pé de laranja na frente de um pé de limão. Bom, se você observar, isso acontece, se você pegar aqui o 6, 6, o próximo aqui vai ser... Se você contasse as unidades, 6 com 6 é 12, não é isso? E aqui, ó, 4 com 4 com 4 é 12. Meu desenho, ele não ficou aqui muito bem simétrico, mas esse padrão mostra bem que essa árvore aqui, ó, 4, né? 8, 12. Ela está bem na frente dessa árvore aqui, ó. Ela está bem na frente dessa árvore, né? E se você observar o 12 aqui e o 12 aqui, são divisores de 6 e 4. Então, ele está querendo saber de quantos em quantos metros isso acontece. Na verdade, aqui eu já dei até a resposta. Mas desenhando, às vezes, ajuda e muito, né? O que a gente está querendo encontrar aqui são os divisores, tá? O divisor entre 4 e 6. A gente não precisaria fazer nenhuma conta aqui e consegue enxergar bem que a cada 12 metros isso acontece, né? Na realidade, eu trouxe algumas questões misturadas aqui entre MMC e MDC para mostrar para você que, porque o MDC costuma pedir a maior divisão possível, o MMC costuma pedir de quanto em quanto tempo acontece, que é o que está acontecendo aqui, ó, de quantos em quantos, né? Essas palavras-chave facilitam para a gente saber se é o MMC ou o MDC. E como a gente está pegando números grandes aqui, maiores que 4 e 6, né? Fica mais fácil de entender que a gente está querendo calcular aqui o MMC. Não seria nem o MDC, mas eu fiz de propósito. Eu trouxe uma questão de MMC aqui para mostrar para você que é muito mais interessante interpretar a questão, a tentar trabalhar esse raciocínio da questão. Se você pegar aí, ó, o MMC entre 4 e 6, você vai ver que aqui vai ser 2, né? Então, ficaríamos com 2 e 3. Aqui, por 2 ainda, ficaria 1 e 3. E por 3 ficaria 1 e 1. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12. O que a gente fez aqui, visualmente, foi calcular o MMC entre 4 e 6. Questãozinha boa para a gente visualizar o que está fazendo, ok? Vamos aqui para mais uma questão. Vamos lá, pessoal, para mais uma questãozinha aqui interessante, ó. Um comerciante vende balas em pacotinhos, sempre com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebeu que dentre as balas que possuía, então ele possuía uma determinada quantidade de balas, certo? Ele consegue colocar 8, 12 ou 20. Ele consegue fazer isso. Então, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. No pacote, aqui, ele pode fazer um pacote com 8 balas. Ele pode, cada pacote com 8 balas. Ele pode também fazer o pacote, ó, com 12 balas. Ele consegue fazer isso, tá? E ele consegue também fazer um outro pacote com 20 balas. Pessoal, ele está dizendo que ele, com o que ele tem, com o que ele tem, ó, ele consegue fazer isso aqui. Bom, em cada pacote, né? Nessas condições, a senhora alternativa aqui apresenta um número mínimo de balas. Olha só que legal, pessoal. E por isso que eu coloquei vários problemas aqui para você identificar se é um MDC, se é um MMC, tá? E observe que ele quer um número mínimo. Então, é fácil perceber aqui que, na realidade, esse número é maior do que 8, 12 e 20. Então, com certeza, vai ser um múltiplo comum. Mas, eu acredito, o mais importante aqui, no caso, é você compreender o seguinte, ó. Se ele estivesse lá, ele está aqui, cheio de balas aqui, nesse pacotão. Tá? Ele está cheio de balas aqui. Pessoal, se ele consegue fazer pacotes de 8, então, a quantidade que está aqui é 8, né? Vezes o número de pacotes que ele vai construir. Não é isso? Seria N, se ele colocasse 8. Bom, se ele fizesse aqui, se ele pegasse 12 pacotes aqui, se ele consegue fazer isso, formar pacotes com 12 unidades, então, a quantidade de balas que tem aqui é o 12 de cada pacote vezes a quantidade de pacotes com 12 unidades. Ele está dizendo que ele consegue fazer isso aqui, ó. Ou, então, se ele formar pacotes com 20, então, tudo que tem aqui dentro é 20 vezes o número de pacotes que ele conseguiu fazer com 20 balinhas, não é isso? Então, esse número que está aqui é o múltiplo, é o múltiplo de 8, 12 e 20. Então, ele quer saber esse número mínimo. Basta eu calcular quem é o menor múltiplo comum entre 8, 12 e 20. Olha só que legal, né? Uma interpretação tranquila para a gente diferenciar ou saber aplicar o MMC na questão. Então, aqui, ó, calculando o MMC entre 8, 12 e 20, simultaneamente, que é mais rápido, você pode dividir aqui por 2, vai ficar 4, 6 e 10, não é isso? Aqui por 2, vai ficar 2, 3 e 5. Aqui daria por 2 ainda, então ficou 1, 3 e 5. Lembrando que o MMC eu continuo, tá, pessoal? Mesmo que não consiga. Aqui por 3, ficava 1, fica, né? 1, 1 e 5. E aqui por 5 agora. Então, a gente finaliza, né? Ficando com 1, 1 e 1. Multiplicando, ó, 15, 15 vezes 2, 30, 30 vezes 2, 60, 60 vezes 2, 120. Ou seja, o MMC entre 8, 12 e 20 é igual a 120, que é o nosso gabarito. Que maravilha, hein? Vamos para a próxima aqui. Bom, pessoal, trouxe aqui mais uma questãozinha. Eu até trouxe aqui uns desenhos para a gente visualizar bem esse problema, que eu achei bem interessante ele. Olha só, uma coleção de miniaturas de brinquedos é formada por 328 carrinhos. Então, ó, nessa linha aqui estaria a sequência, né? Eu não sei quantos tem, fiz aqui um desenho só para melhorar a visualização do problema. Ele tem aqui 328, né? Então, ó, 328 carrinhos. 256 motos. Então, aqui, ó, a gente tem 256 motos. Também não sei a quantidade, vou colocar aqui 3 pontinhos. Ok? E também, pessoal, 192 caminhões. Ó, 192 caminhões. Os brinquedos serão organizados em grupos com a mesma quantidade, de modo que cada grupo seja formado pelo mesmo tipo de miniatura. Então, se eu estou trabalhando... Ele está formando grupos aí de motos, grupos de carros. Eu não vou misturar aqui os tipos de miniaturas, tá ok? Ele está dizendo que ele vai separar, sei lá, trios de motos, trios de carros, trios de caminhões, né? Ou é um grupo aqui com 5 caminhões, 5 carros ou 5 motos. Ele não diz aqui a quantidade, pessoal. Ele só diz que eles vão ser organizados em grupos com a mesma quantidade, com a mesma quantidade. Isso é interessante, né? Por isso que eu falei trios, trios e trios, né? Um exemplo. De modo que cada grupo seja formado pelo mesmo tipo de miniatura. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Desejando-se que cada grupo tenha o maior... Olha só a palavrinha-chave aqui de quê? MDC, tá? Só que eu gosto mais de mostrar o desenho. Não só o desenho, não só o termo técnico aqui, mas é bom a gente visualizar o que está fazendo. Pessoal, ele quer o maior número possível de miniaturas. Então, como é que eu consigo formar grupos grandes aqui de motos, carros e caminhões para que essas quantidades de itens em cada grupo seja a mesma, tá? Então, o número de brinquedos aqui em cada grupo e a quantidade de grupos ainda tem isso. Formados com motos são respectivamente. Então, são duas perguntas aqui, pessoal. O número de brinquedos em cada grupo, o número de brinquedos em cada grupo e a quantidade de grupos formados. Bom, como eu falei para vocês, isso aqui tende a ser um divisor, né? A gente quer calcular os divisores comuns entre 256, 328 e 192. Quem é o máximo divisor comum entre esses três números? Pessoal, para a gente fazer o MDC, a gente pode pegar aqui o 256, o 328 e o 192. Vamos fazer aqui uma fatoração simultânea. Eu consigo dividir aqui por 2? Consigo, né? 256 por 2, isso aqui dá 12, 128, não é isso? 128. 328 por 12, daria 84, né? Melhor, melhor, melhor. Pera aí, pessoal. 164, né? Agora, 192 aqui vai dar 9, dá 18, 96. Não é isso, pessoal? 96. Agora, dá para dividir por 2 ainda? Dá, dá para dividir por 2. Então, 128 por 2 é igual a 64. 164 por 2 dá 82. E 96 por 2, isso aqui dá 40, não é isso? 48, daria por 2 ainda. Então, por 2 aqui vai dar, pessoal, 32. 42, aqui vai dar 41 e aqui vai dar 24. Agora, o 2 não divide os 3, né? 41, na realidade, é até um número primo, não é isso, pessoal? 41 é um número primo, então não vai ter um número que vai dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, eu consigo fazer o seguinte, esses números que a gente encontrou aqui, que a gente conseguiu dividir simultaneamente os 3 números, formam aqui o MDC. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, 8, pessoal, é a quantidade, olha só, é a quantidade de itens em cada grupo. Então, eu vou ter aqui grupos com 8 motos, grupos com 8 carros e grupos com 8 caminhões, tá? Esse 8 aqui é exatamente isso. Eu consigo dividir, para não haver sobra aqui, eu consigo dividir em grupos de 8. Só que quantos grupos tem? Bom, se você tem grupos aqui com 8 motos, se você pegar 256 e dividir pela quantidade de itens por grupo, você consegue quantificar quantos grupos tem, né? 256 dividido por 8 vai ser igual aqui, pessoal, olha só, 25 aqui vai dar 3, sobra 1, 16, 32, né? Na realidade, ele quer o número de brinquedos, cadê, cadê, a quantidade de grupos formados com motos, não é isso? É, eu acabei pegando o moto aqui, por sorte. Então, é exatamente isso. Olha só, pessoal, por sorte aqui, a gente tem o número de brinquedos em cada grupo, então, 8, certo? Que foi o MDC, exatamente aqui, ó. E a quantidade de grupos formados com motos, que é 32. Se você quiser se encontrar a quantidade de grupos de carros e caminhões, é a mesma coisa. Pega 328, divide por 8, pega 192, divide por 8, tá? Vocês vão ver aí quantos grupos tem de caminhões. Com essa divisão, a gente consegue enxergar que não vai haver sobra, tá? Formando grupos com 8 motos, eu consigo fazer 32 grupos com 8, tá? Certa quantidade de grupos com 8 carros também, certa quantidade de grupos com 8 caminhões. E você consegue enxergar, né, que o MDC ajuda muito nesse tipo de problema. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma questão. Vamos lá, pessoal, para mais uma questão, ó, da especialista de aeronáutica. É, dois números primos entre si, tem por produto, então, você vai pegar aí, ó, um número e multiplicar por outro, o resultado deles é 5.184. É bom desenhar o que a questão está falando, tá, pessoal? É muito interessante isso aqui. Se o menor deles, eu não sei se é x ou y, é a maior potência inteira de 2, maior potência inteira de 2, então, é 2 elevado a alguma coisa menor que 100. Então, ó, 2 elevado a quanto vai ser menor que 100? Pessoal, 2 elevado a 5 é 32, não é isso? É, 2 elevado a 6 é 64, ok? Ó, 2 elevado a 6 é igual a 64. 2 elevado a 7 é 64 vezes 2, 128, então, já passou de 100. Então, ó, 2 elevado a 6 é o nosso número, 64. Então, ó, 64 vezes o y, né, ou tanto faz aqui, é igual a 5.184. É isso que ele está dizendo. É, então, quem é o maior deles? Quem é y aqui no caso? Bom, ó, basta a gente dividir 5.184 por 64, não é isso? Então, ó, se a gente dividir 5.184 por 64, isso aqui, pessoal, vai ser igual a 7, 7 aqui é 42, 8, não é isso? 64, isso aí, 8. Então, ó, por 8 vai dar 64 vezes 8, vai dar 32, é, na realidade, 8 vezes 6, 48, 512, exatamente, 8. Então, ó, sobra aqui 6, não é isso? Sobra aqui 6, descendo 4, ficou 81. Olha só que maravilha. Então, o nosso y aqui é igual a 81, é o resultado, tá? Então, 1 é 81 e 8 é 64. E aí é bom a gente verificar, ó, eles são primos entre si aí, pessoal? Bom, eles são primos entre si, porque os divisores aqui de 64 são todos pares, né? São todos múltiplos de 2, ó, 2, 4, 8, 16, não é isso? E os múltiplos de 81 são múltiplos de 3, os divisores de 81, né? Seria aí o 3, não é isso? O 1, o 3, o próprio 9, aí depois aí, pessoal, vem o quê? 27 e aí vai, né? Então, eles são primos entre si, eles não possuem, além do 1, eles não possuem nenhum outro divisor comum, tá ok? Então, 81 aqui, ó, é uma potência de 3, ó, porque 3 elevado a 4, não é isso? Porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, vezes 3 é igual a 81. Então, é uma potência de 3, como está no gabarito. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Olha aí, pessoal, divisibilidade básica, tá? Que a gente precisa prestar atenção. Eu até falei no início da aula, né, que a gente não explora muito a operação de divisão, né, e a divisibilidade em si. Olha só a questãozinha legal. O maior número pelo qual se deve dividir 243 e 391, para obter, respectivamente, os restos 3 e 7, é x. Pode-se afirmar que o algarismo das dezenas de x é... Então, vamos interpretar bem essa questão, ó. O maior número pelo qual se deve dividir... Então, ó, pegando 243, tá? E 391, dividindo esse aqui por ele, x, né, que é esse número, e esse aqui por x, olha só, ele diz, ó, que os restos dessas divisões são respectivamente. Então, por 243, sobra 3 aqui. E por 391 aqui, pessoal, sobra 7. Não é isso? Então, quem seria o maior número aqui? Quem seria esse x maior possível, né? Então, isso aqui lembra muito o MDC. Só que é interessante a gente enxergar o seguinte, ó. Vou trazer aqui um detalhe para vocês, tá? Que é muito importante isso aqui. É... Por exemplo, o 19, ele não é divisível por 3, certo? Mas se você pegar o 19 e dividir por 3, olha só que legal. Se você pegar o 19 e dividir por 3, Esse resultado aqui, pessoal, vai ser 6, né? 6 vezes 3 sobraria 1. Eu consigo descobrir um divisor de 3 com essa divisão, tá? Relacionada aqui ao 19. Basta eu pegar o 19 e subtrair por 1, ou pelo resto, qualquer que seja o resto. 19 menos 1 é 18, ó. E 18 é um múltiplo de 3. O 3 acaba sendo um divisor de 18. Olha só que legal. Trazendo essa informação, que é importante, Se a gente conseguir subtrair 243 por 3, vai dar 240. Não é isso? Estou subtraindo aqui, ó. E 391 por 7, pessoal, vai dar conta aqui, ó. 391. Se você for dividir por 7, ou subtrair, né? A gente vai ter que pegar emprestado aqui do 9. Fica 8 aqui, não é isso? Aqui vai ficar 11, ó. 4. E 0 aqui, menos 8, vai ficar 8, 384. Não é isso? Então, ó, nessa subtração, 384, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que 240 e 384, ele consegue, né, dividir x exatamente, tá? Ele é um múltiplo de x. O x aqui, pessoal, é um divisor comum de 240 e 384. Olha só, aí ele quer saber aqui, ó, olha a pergunta dele, ó. O maior número, o maior divisor entre 240 e 384, divisor comum, basta a gente calcular o MDC entre 384 e 240. Eu fiz questão de mostrar isso aqui, pois a gente precisa explorar bem a operação divisão, né? Então, ó, dividindo aqui por 2, 240 aqui vai dar 120, né? 120. Aqui, pessoal, vai dar 14, 17, 172. Não é isso? Na realidade, 192, né? Então, aqui, ó, 192. Por 2 aqui, vai dar 60. 192 aqui, vai dar 9, 96, é isso? Por 2 aqui, vai dar 30. E aqui, vai dar 48. Por 2 ainda, ó, enquanto a gente não conseguir dividir os dois números, a gente continua, tá? 30 por 2 é 15. E 48 por 2, pessoal, isso aqui vai dar 24, né? Perceba que o 2 não divide mais os dois, só que o 3 divide. Então, a gente pode continuar aqui com 3, ó, porque o 3 eu consigo dividir por 15 aqui dá 5 e por 24 dá 8. Agora, assim, eu não tenho nenhum número que consegue dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, eu paro aqui. Ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2, pessoal, é 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Só que não tem na resposta 48 ali. Só que ele quer o quê? Pode-se afirmar que o algarismo das dezenas... Então, a gente tem aqui, ó, o algarismo das unidades, não é isso? E aqui, o algarismo das dezenas. Show de bola, pessoal! Resultado, gabarito, alternativa E, que é o número 4. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Vamos lá, pessoal! Assinale a alternativa falsa. É muito bom a gente brifar tal que a gente quer, ó. Eu quero a falsa, né? Muita gente, às vezes, marca que é a certa, achando que está pedindo a certa, mas ele está querendo a falsa. Se dois números são primos distintos, primos diferentes, por exemplo, 3 e 11, né? 3 e 11. Então, eles são primos entre si. Verdade! Pois isso aqui eu falei para vocês, ó, eu falei para vocês que quando os números são primos, eles são sempre primos entre si. Eu falei nessa aula, certo, pessoal? No início dessa parte aqui de MDC, na aula sobre MDC. Não é isso? Dois números primos entre si podem ser primos, tá? E aí? Dois números primos entre si podem ser primos. Podem, né? Eu falei para vocês, ó, que nem sempre... Ou melhor, dois números primos são sempre primos entre si. Mas nem sempre os primos entre si são primos, tá? Mas pode sim, ó. Dois números primos entre si podem ser primos, como a gente viu aqui, ó. Tá certo? Um número par e outro número ímpar podem ser primos entre si. Pessoal, o único número par que é primo, melhor, primos entre si, né? Pode sim, né? Na verdade, nem é primo, é primos entre si, ó. Primos entre si, pode. Eu falei para vocês na aula de números primos, foi isso aí? Acho que foi na aula de números primos, que um número consecutivo, né? Um número consecutivo a outro, por exemplo, dois e três, ou três e quatro, eles são sempre primos entre si. Por exemplo, três e quatro, ó, são primos entre si. E o três e o dois são primos entre si. Qualquer, quaisquer números consecutivos são primos entre si. Então, um número par e o outro ímpar podem ser primos entre si? Pode sim. E a explicação está aqui, tranquilo? Se dois números são primos entre si, bom, então eles são necessariamente primos. Errado. Muito errado. Eu falei para vocês aqui no início, né? Nem sempre números primos são, na realidade, nem sempre números primos entre si são primos. O número quatro e quinze, por exemplo, eles não são primos, mas são primos entre si, porque ele não possui um divisor comum além do número um. Tá ok? O MDC entre eles, aqui, ó, entre quatro e quinze, é igual a um. É o único divisor comum, por isso que eles são primos entre si. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima questão aí. Vamos lá, pessoal. Uma questãozinha da IPCAL. Um agricultor fará uma plantação de feijão em canteiro retilíneo. Para isso, começou a marcar os locais onde plantaria as sementes. A figura abaixo indica os pontos já marcados pelo agricultor, aqui, ó, A, B, C, D e E, e as distâncias entre eles, ó, de A, B, quinze, setenta, cento e cinquenta e quinhentos, entre D e E. Em centímetros, pessoal, aqui, ó, em centímetro. Quinze centímetros, setenta, cento e cinquenta e quinhentos. Esse agricultor, depois, marcou outros pontos entre os já existentes. Então, ele pegou aqui, ó, e ficou marcando outros pontos aqui, ó, entre A e B, né, entre B e C. A gente não sabe quantos pontos foram. Eu não sei ainda, tá? Mas ele marcou. De modo que a distância D, ó, a distância D entre todos eles fosse a mesma. Então, ó, a distância entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, que é D, é a mesma desse com esse, que é a mesma desse com esse. Então, todas essas distâncias aqui são iguais, tá ok? Fosse a mesma e a maior possível. Pessoal, isso aqui é uma perguntinha, né? É um textinho clássico de MDC, tudo bem? Só que é aquilo que eu falei pra vocês. É muito mais interessante a gente entender a questão. Não ficar aqui decorando o texto, tá? Se X representa o número de vezes, X, X representa o número de vezes que a distância D foi obtida. Então, quantos Ds desse aqui tem, né? Quantas distâncias pequenininhas dessas aqui existem? Então, X é um número divisível por... Pessoal, a gente tem que descobrir que X, né? A gente tem que descobrir, ó, quantas distâncias pequenas dessas tem. Então, olha só que legal. Como ele falou que D tem a mesma distância, eu não sei se vocês concordam comigo, que a gente... Esse texto nos diz o seguinte, que a gente quer repartir o 15, o 70, o 150, o 500 em tamanhos iguais. Porque como esses Ds aqui tem a mesma distância, então só é possível isso se a gente quebrar esse 15, o 70, o 150 e o 500, né? Cortar eles em tamanhos iguais, senão não vai ser possível, tá? E ele ainda fala aqui que essa distância é a maior possível. Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular o maior divisor comum entre 50... Melhor, 15, 70, 150 e 500. Não é isso, pessoal? Fazendo a divisão simultânea, que é mais rápida, a gente faz o seguinte, ó. Vamos dividir aqui. Qual o número que divide os 3 ao mesmo... os 4 ao mesmo tempo, ó? O 2 não vai dar porque não divide o 15. Mas o 3... o 3 aqui não é múltiplo de 3, porque 7 mais 0 é 7. Lá nas aulas de divisibilidade a gente viu isso, né? Critério de divisibilidade. Pessoal, o número que vai dividir aqui, ó, o próximo número primo é 5, porque para ser divisível por 5, ou termina por 5 ou termina por 0, né? Então, ó, 15 por 5 é 3. É... 70 dividido por 5... É... vai dar quanto aí, pessoal? Vai dar 15... vai dar 75, ó, 15... Na realidade, 70 dividido por 5... Ah, não, é por 5. Por 5 aqui vai dar 1, 2, 14, né? Então, ó, 14, tá confundindo ali, achando que era 15. É... 150 por 5, aqui vai dar 3, então 30, não é isso? 500 por 5 é igual a 100. E aí, pessoal, qual é o número primo que divide todo mundo aqui ao mesmo tempo? Você vai ver que não tem, né? É o 3 aqui, eu não consigo dividir pelo 14. O 7, eu não consigo dividir por 3. Então, acabou, porque o 3 aqui é o menor primo depois de 2, né? Então, eu não consigo mais dividir. Então, ó, o nosso MDC é 5, tá? Então, essas partezinhas aqui, pessoal, é igual a 5. Então, ó, aqui, por exemplo, eu tenho 3 partezinhas de 5, porque no total é 15, então eu tenho 3, ó. 5, 5 e 5. Aí, como é que eu faço isso? Eu pego o 15, divido por 5, aí eu consigo ver que tem 3 partes aqui. Se eu pegar o 70 e dividir por 5, a gente já viu, tem 14 partes aqui. Se eu pegar o 150 e dividir por 5, a gente vai ver que tem 30 partezinhas de 5 aqui. E aqui, pessoal, 100 partezinhas de 5. Somando isso aqui, ó, a gente vai ver a quantidade de 10 que tem, a quantidade de partezinhas que tem aqui, ó. Então, 130, 154, não é isso? Ó, 130, 144, melhor, né, pessoal? 144. 144 com 3, 147. Pessoal, a pergunta é, X aqui é um número divisível por... Então, esse número que a gente achou que é o X, né, que são a quantidade de partes que tem aqui, é um número divisível por quem? É divisível por 4? Não, porque lá em critério de divisibilidade a gente viu isso. Não é porque ele não é um número par. Já começa por aí, tem que ser divisível por 2, né? Outra situação, ele é divisível por 5? Não, para ser divisível por 5, tem que terminar por 0 ou 5. Ou 6, também tem que ser par, né? Tem que ser par ou múltiplo de 3, não é isso? Então, é por 7. Mas a gente poderia verificar assim, ó, para a gente saber se o número é divisível por 7, o que é que a gente faz? Pega o algarismo das unidades e soma, multiplica por 5, na realidade, né, pessoal? E soma com os algarismos que sobraram ali, que é 14. 7 vezes 5 é 35. 35 mais 14 é igual a 49. 49 é múltiplo de 7. Se 49 é múltiplo de 7, então 147 também é. Beleza, pessoal? Então, vamos para mais uma questão. Olha aí, pessoal, a questãozinha da CESP é que diz o seguinte, ó, o piso de uma sala retangular é importante, eu falei para vocês, né, a gente fazer sempre o que está sendo pedido. Olha lá, um piso retangular. Ele tem o que? Ele fala aqui, ó, medindo 3,52 metros e 4,16 metros, né? Então, essas são as dimensões. Será revestido com ladrilhos, é isso que ele fala, né? Então, será revestido por ladrilhos quadrados. Então, aqui o que ele está dizendo é o seguinte, ó, que a gente vai revestir isso aqui com quadrados, tá? Ladrilhos aqui, ó, quadrados, que a gente vai perceber quantos quadrados, a gente vai tentar descobrir quantos quadrados tem, eu imagino, né? De mesma dimensão. Então, são todos quadradinhos do mesmo tamanho, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre os ladrilhos. Então, não vai sobrar aqui espaço vazio, tá, pessoal? E nem entre os ladrilhos. É, vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível. Então, qual é a dimensão desse ladrilho aqui, ó? Isso que ele quer. Quem é essa dimensão, né? Então, ele quer que essa dimensão seja a maior dimensão possível. Texto clássico de MDC. Só que é muito importante desenhar para ver se é isso mesmo que o problema está pedindo. Tudo bem, pessoal? Na situação apresentada, o lado do quadrilho deverá medir. Então, olha só. Perceba que as medidas aqui estão em centímetros, tá? E aqui, ó, estaria em metros. Então, é interessante a gente transformar isso aqui para centímetros, pessoal. E, para eu transformar metro para centímetro, então, vem metro, depois decímetro, depois centímetro, depois milímetro, não é isso? Eu quero passar de metro para centímetro, não é isso, pessoal? Então, eu tenho que multiplicar aí por, daqui para cá, ó, 10, daqui para cá, mais 10. Então, na realidade, eu multiplico por 100 de metro para centímetro. 303,52 metros, na realidade, é 352 centímetros. Já que eu multipliquei por 100, pessoal, como tem dois zeros, eu passo duas vírgulas aqui para frente, 352. Então, ó, eu teria aí um retângulo de 352 de altura, pode ser, tá? E 416 de largo, de comprimento aqui. Então, ó, 416 centímetros de comprimento e, aqui, centímetros de altura. Bom, com isso, observe o seguinte, ó. Observe um detalhe importante, pessoal. Eu quero formar quadrados, tá? Só que a região é retangular. Então, eu tenho que formar, ó, eu tenho que dividir essa altura em tamanhos iguais a esse comprimento aqui, ó. Esses tamanhos aqui precisam ser iguais, porque eu quero formar o quê? Quero formar quadrados, né? Essas figuras aqui, ó, tem que ser quadradas. Então, para isso, eu tenho que dividir tanto o comprimento quanto a altura em tamanhos iguais. Então, eu tenho que calcular aqui um divisor comum e o maior possível, já que eu quero o maior quadrado possível para encontrar o ladrilho o maior possível. Então, eu tenho que calcular, pessoal, o MDC entre 352 e 416, tá? Para eu calcular esse valor aqui. Então, ó, quem é o MDC entre eles? Vou fazer a divisão simultânea, né, a fatoração simultânea. Por 2 daria, porque os dois são pares. Então, ficaria aqui, pessoal, 35 dividido por 2 dá quanto? Vamos lá. 35 dividido por 2 daria aqui 17, né? É isso, pessoal? Então, 176 e 416 por 2 daria 20, 208. Não é isso? 208. Daria por 2 ainda, porque os dois são pares, ó. Então, por 2 aqui, ficaria 88. 208 por 2, pessoal, 110, 104. Por 2 aqui dá 44. Aqui daria 52. Por 2, ficaria 22. E aqui, pessoal, 52 daria 26, não é isso? Por 2 ainda, porque são pares, ó. Então, 11 e 13. Como são primos entre si e primos eles, então a gente não consegue mais pegar o número que divida os dois ao mesmo tempo, né? Então, aqui ficaria 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Olha só que maravilha, pessoal. 32 é exatamente essa medida aqui, ó. Porque eu consigo pegar aqui 32 e ter uma altura 32 e não haver sobra e nem espaço entre os ladrilhos. Tá ok? Então, é 32 centímetros. O resultado certo aqui seria mais de 30 centímetros. É a alternativa correta. Beleza? Vamos agora para a nossa última questão. Bom, pessoal, finalizando aqui a nossa última questão, a questãozinha do Enem, que fez parte até da situação problema aqui no início da nossa aula, né? E ela diz o seguinte, ó. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros. Então, 40 tábuas com esse tamanho aqui, ó. Então, aqui a gente tem 40 tábuas com essa dimensão. Então, temos aí 30 com essa dimensão aqui, 810 centímetros. 10 com 1080 centímetros, tá? Então, isso aqui é a quantidade de tábuas que tem cada uma aqui. Todas de mesma largura e espessura. Então, a largura é a mesma e a espessura também. Só o comprimento que é diferente. Ele pediu ao carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, tá? Sem deixar sobras. E de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível. É o textinho clássico do MDC, né? Mas de comprimento menor que 2 metros. Pessoal, observe que as tábuas aqui estão em centímetros e ele quer em metros aqui. Então, a gente tem que se ligar, né? A gente viu agora que 2 metros é igual a 200 centímetros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Então, a gente vai ter que cortar essas madeiras aqui, ó, pessoal. A gente vai ter que cortá-las em tamanhos iguais, tá ok? É isso que a gente vai ter que fazer. Que tamanhos são esses? E o maior possível, então, MDC, né? Então, ó, 1080. Achando o MDC de 1080, 810 e 540. Então, aqui, ó, o primeiro número primeiro é 2. Vamos dividir, pois todos são pares. A gente consegue dividir todo mundo. 1080 dividido por 2 dá 540, né? 540. 810 por 2 vai dar 405. 540 por 2, pessoal, vai dar 270. 270. A gente consegue dividir por 2 ainda melhor. Aqui tem 5, né? Então, não é pá, não consegue. E 540 é por 3, porque 5 mais 4 é 9. 4 mais 5 é 9. E 270 por 9 também. Então, por 3, né? A gente consegue dividir todo mundo por 3. 540 por 3, isso aí vai dar 180. 405 por 3 vai dar 135. E 270 por 3 é igual a 90. Não é isso, pessoal? Então, ó, a gente consegue por 3 ainda. Consegue aqui é 9. Aqui é 9 e aqui é 9. Então, por 3 ainda dá, né? Quando eu falo 9, lá nos critérios de visibilidade da nossa aula, a gente aprendeu que quando a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3, né? Então, ele é divisível por 3. 180 por 3 é igual a 60. 135 por 3, pessoal, é 45. 90 por 3 é 30, não é isso? 60, 45 e 30 ainda dá por 3, ó. 60 por 3 é 20, 45 por 3 é 15 e 30 por 3 é 10. Olha só que maravilha. Aqui, a gente não consegue mais dividir todo mundo por 3, porém, a gente consegue dividir por 5, não é isso? Porque termina por 0 e 5. 20 por 5 é 4, 15 por 5 é 3, 10 por 5 é 2. Como a gente tem aqui números primos entre si, não vai ter nenhum número que divide todo mundo ao mesmo tempo, a não ser o 1, né? Então, a gente para por aqui. Pessoal, como é que a gente faz esse cálculo? 5 vezes 3, 45, 45... 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 3, 135. 135 vezes 2, daria 270. Olha só, 270 centímetros era o tamanho maior possível que a gente pode. Só que ele não quer, né? Sei lá, está querendo desenhar alguma coisa aqui, não pode ser maior que 200 centímetros, pessoal. Tem que ser menor que 200 centímetros. Ou seja, a gente não pode usar esse carinha aqui. Então, o que é que a gente pode fazer? Bom, a gente viu aqui no início da aula, pessoal, no início da sequência dessa aula sobre MDC, que a gente pode encontrar outros divisores, né? Por exemplo, a cara desse MDC aqui é 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 5. Pessoal, a gente, todos os divisores de 1080, 810 e 540, que são comuns a eles, tem essa cara aqui, ó. E eles ficam se dividindo entre 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 3 elevado a 0, 3 elevado a 2, 3 elevado a 1, né? São combinações desses fatores aqui. Foi isso que a gente viu no início da nossa aula sobre MDC. Bom, você deve concordar comigo que um divisor desses números e que seja maior, ou melhor, que seja o maior possível, só que menor que 270, quem é o número que vem antes de 270? Aí, eu preciso fazer uma combinação que eu consiga, olha só, pessoal, dividir aqui ele por 2. Seria um número 2 vezes menor que esse aqui. E por quê, pessoal? Porque se eu pegar o 3, vai ser 3 vezes menor. Se eu pegar o 5 e dividir aqui, vai ser 5 vezes menor. Então, eu tenho que pegar um número que esteja antes do 270, entre os divisores de 1080, 810 e 540, tá ok? Então, eu tenho que dividir esse número aqui por 2 para pegar o maior divisor que seja menor que 270. E se você dividir 270 por 2, vai dar 135. Então, essas peças aqui, os tamanhos delas seriam 135 centímetros, tá? Só que quantas peças de 135 centímetros tem aqui dentro? Bom, basta a gente dividir 1080 por 135, não é isso? Se você pegar 1080 e dividir por 135, pessoal, isso aí vai dar, daria aqui 8 peças, né? Porque 8 vezes 135 dá 1080. 8 peças aqui, pessoal, dentro de uma única peça. Só que a gente tem 10, então ficaria no final 80 peças, né? Aqui, quantas de 135 tem aqui? Se você dividir aí 810 por 135, você vai ver que tem 6 peças. 6 peças aqui do mesmo tamanho de 135. Só que 6 vezes 30, que tem 30 dessas aqui, Então, vai ficar 180, né? Aqui, 540 vezes... Ou melhor, 540 dividido por 135, você vai ver que vai dar aqui 4, não é isso? Isso, 4. Então, 4 pecinhas, ó. 4 peças de 135 aqui dentro. Tá ok, pessoal? Então, 4 vezes 40, pois a gente tem 40 dessas aqui. Então, 40 vezes 4, 160. Somando tudo isso aqui, pessoal, Vocês vão ver aí que o resultado é exatamente o que tá no gabarito aqui, ó. 420 peças. E chegamos ao fim. Espero que você tenha entendido. Tenha gostado da aula. Se você gostou, curta o vídeo. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso espaço, tá? Ative o sino aí quando for se inscrever, porque isso aí ajuda você mesmo a ficar sabendo quando a gente postou alguma coisa aqui no canal. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!